É, meninos! Eu sou a professora Renata. Eu sou o professor Juan. Nós somos do canal Biologia em Foco. E hoje nós vamos falar de um grupo muito especial. É o grupo dos invertebrados mais abundantes do planeta. São os artrópodes. Renata, por que chama artrópode? Ah, isso você vai saber só depois da vinheta. O grupo dos artrópodes compõe vários indivíduos invertebrados que apresentam pés articulados. Inclusive esse nome se dá devido a essa característica. Arthro, articulados, podes, pés. Os artrópodes são tão, tão, tão abundantes, Renata, que a cada quatro indivíduos que a gente tem no planeta Terra, três são artrópodes. Né? Inclusive esse grupo compõe mais de um milhão de espécies, Juan. Então, então vamos saber? Quando a gente fala dos artrópodes, a gente não pode falar só inseto, pode? Não! Então quando a gente fala dos artrópodes, a gente tem cinco classes, que são as cinco classes principais. E você vai reconhecer agora quais são essas classes. A primeira classe é a classe dos insetos. Nós temos como característica principal três pares de patas, um par de antenas e geralmente um par de asas em alguns grupos. A segunda classe é dos aracnídeos. Os aracnídeos, eles têm quatro pares de patas, que são muito característicos, certo? E normalmente esses indivíduos têm um cefalotórax. O que significa isso? A cabeça é embutida no tórax. Um grupo muito característico que entra dentro do grupo dos aracnídeos é o grupo dos escorpiões, além das aranhas, claro. Por isso eles apresentam o cefalotórax e o abdômen, divididos. O próximo grupo é crustáceo. Qual a característica dos crustáceos, Renata? Os crustáceos, eles podem apresentar quatro ou cinco pares de patas e eles são animais aquáticos, que têm esse hábito comum desse grupo. Então existem muitos indivíduos do grupo dos crustáceos, não só caranguejo e siri, né? Tem vários outros, como por exemplo camarão, né? Todos esses são crustáceos. Lagostas. Gosto de uma lagosta, Juan? É gostoso, né? Mas só que eu tenho alergia a frutos do mar. Tenho alergia ao cobre, então, que é o principal pigmento da circulação desses indivíduos. E aí, você também é alérgico? Se você for, comenta aí, viu, que você tem alergia. Eu acho que eu vou tatuar. Sou alérgico a frutos do mar. E eu como pra caramba. E de pirona também, não posso. Você pode? Ah, o dia que eu quiser afrontar com você, então, hein? Pelo amor de Deus, não faz não, obrigado. Ó, depois, o próximo grupo, aí tem uma diferença entre eles, né, Renata? Que pode ser o grupo da centopeia ou o grupo do piolho de cobra, que é conhecido normalmente ou popularmente. Qual a diferença e o nome dos dois? O grupo da centopeia é da classe dos diplópodes, ou seja, apresenta dois pares de patas por segmento. Ou seja, tem muitas patas. Dois pares por segmento. Os quilópodos que apresentam um par de patas por segmento. A gente tem que lembrar que existe uma grande diferença. Por exemplo, o quilópodo é aquele que tem veneno, que é a centopeia, que é super rápido, né? E pra idosos e crianças é até muito perigoso se ele injetar o veneno nessas pessoas. Agora, aquele piolho de cobra, que é o pequenininho, né, que tem várias patinhas e pode ser conhecido com diferentes nomes, dependendo da região do Brasil. Ah, outra coisa. Coloca o nome aqui pra gente de como que é conhecido o nome do piolho de cobra. Na minha região é piolho de cobra, na nossa, né? E na sua, como que é o nome desse indivíduo? Olha a fotinha dele, comenta aí pra gente. Então vamos falar das características embrionárias desses grupos. Primeiramente, o que que eles apresentam, Juan? O seu desenvolvimento embrionário é completo, não é? Esses indivíduos, é bom a gente lembrar que eles são celomados. Vamos lá, vamos lá. Lembra na aula de embriologia? A gente já falou sobre isso aqui. Qual que é a característica dos indivíduos celomados? Os indivíduos celomados, eles apresentam celoma. O que que significa o celoma? Que é aquele líquido que preenche a estrutura na parte embrionária, que quando o indivíduo se desenvolve, vai se transformar em sangue, ok? Então, os insetos, ou os artrópodes, na verdade, né, eles são celomados, então eles apresentam uma estrutura característica circulatória. Pro ser humano, a gente vai falar que é sangue, pra esses indivíduos vai ter outro nome. Qual é o nome do sangue dos artrópodes, Renata? Este é chamado de hemolinfa. Ah, muito bem. Quais são as outras características, então, Renata? É importante ressaltar que no desenvolvimento embrionário, existe uma característica que define o início e o final do sistema digestório, a ordem em que as estruturas são produzidas. No grupo dos artrópodes, eles originam primeiro a boca e depois o ânus. Isso os classifica como protostômios. Vamos lá lembrar? Por exemplo, nós humanos somos deuterostômios, que apresenta primeiro o ânus no desenvolvimento embrionário e depois a boca. Agora, os artrópodes é o contrário, por isso que a Renata falou, protostômio. E esse contrário é uma característica primitiva, né, Juan? Sim, com certeza. São grupos mais ancestrais do que, por exemplo, os indivíduos deuterostômicos. Outra característica é que eles apresentam três folhetos embrionários. Grava isso, hein? Ectoderme mais externa, mesoderme intermediária e endoderme. Isso os classifica como triblásticos. Repete comigo, Juan. Triblásticos. Ah, e essa característica do triblástico é o que proporciona ele ser celomado, ou seja, ele tem um líquido ali, dá uma olhada nessa imagem aqui, que fica, então, entre as estruturas celulares, ok? Outra característica é que esse indivíduo apresenta corpo segmentado, certo? Pode apresentar, por exemplo, a cabeça, tórax e abdômen. São segmentos. Além desses, pode apresentar diversas patas, que é o que a Renata acabou de falar nos outros grupos. Uma outra característica importante é a composição do esqueleto externo desse grupo. Apesar de serem invertebrados, eles apresentam uma textura rígida externa chamada exoesqueleto. Esse exoesqueleto é composto de um carboidrato complexo chamado polissacarídeo. Ele é chamado de... Hã? O que era que você queria que eu falasse? Quitina! Ah, você queria estrutura. O polissacarídeo. Tá, vai de novo. Qual é a característica, então, da quitina? A quitina, ela vai proporcionar algumas características ao exoesqueleto. Por exemplo, ele é impermeável. Como é impermeável, significa que esse indivíduo vai ter dificuldade para perder água para o meio e ganhar água do meio também. Então, o esqueleto vai ficar na parte externa desse indivíduo. Além de ganhar e perder água, ele também interfere no crescimento, né, Renata? Com certeza. O animal, ele vai crescer até onde o limite desse exoesqueleto feito de quitina vai proporcionar. Após isso, se ele tem um desenvolvimento e uma capacidade de crescer mais, ele vai precisar realizar a troca desse esqueleto, também chamado de muda ou equidise. Aí entra um hormônio agindo sobre essa troca de equidise, né, Juan? Isso. O hormônio que age sobre essa troca é a equidisona. A equidisona, ela vai ser produzida em grande quantidade ou vai reduzir a produção dela dependendo da época de vida do indivíduo. Se for época de troca, muita equidisona. Se for época que não troca, que nós conhecemos como intermuda, vai ter uma pouca quantidade de equidisona. Aí o indivíduo só vai expandir nesse exoesqueleto até um certo limite. Então vamos jogar uma imagem aqui para você entender perfeitamente como ocorre essa troca de mudas chamada equidise. Eu gosto muito desse gráfico, Renata, porque ele é extremamente explicativo. Nesse gráfico, a gente vai ver dois grupos, os que são insetos e os que não são insetos. Então acompanha comigo aí. A linha em vermelha é os indivíduos que não são artrópodes, né? Os artrópodes, então, eles não têm esse crescimento em que o indivíduo filhote, ele vai crescendo linearmente até atingir a fase adulta, né? Essa característica, por exemplo, nós temos essa característica. A gente cresce até chegar à fase adulta e para de crescer. Agora, os artrópodes é diferente. Dá uma olhada para você ver aí que parece uma escada. O que significa isso? Significa que tem fase de crescimento e fase de intermuda. Ou seja, essa fase que está reta na vida do indivíduo, ele não cresce. E essa quina, né, que é o pezinho da escada, o que acontece ali? Essa é a fase de muda do indivíduo. Então, ele vai passar um tempo sem crescer, vai fazer a parte da muda ou equidize. Então, ali, quando ele perde o exoesqueleto, ele cresce, para, porque o exoesqueleto volta a ficar rígido e depois ele vai ficar um tempo de novo sem apresentar crescimento. Então, olha que legal. Ele vai fazer o crescimento em forma de escada, níveis diferentes. Presta atenção nesse gráfico, porque ele despenca no vestibular. Então, dá um print nessa tela aí, para você não perder essa informação. Desenha ele no seu caderno, coloca as características, porque como a Renata fala, ele não cai não, né, Renata? Despenca. Despenca. Importante destacar também que no grupo dos insetos, que é a classe dos artrópodes, eles têm alguma diferenciação na produção dessas mudas. Alguns não vão realizar essa troca, outros vão realizar, mas a fase prematura, ela se parece muito com a fase adulta e outros vão realizar todas as etapas e o início do desenvolvimento do animal é totalmente diferente do resultado final. Então, peraí. Antes da gente começar a falar dessas três características, você vai anotar aí no seu caderno que vão ser as características de metamorfose. Na metamorfose, é interessante, como a Renata falou, são diferentes características. A primeira dela, então, vai ser o ametábulo. O que é o ametábulo? O ametábulo é quando o indivíduo sai de dentro do ovinho já muito parecido com o indivíduo adulto. Então, ele só vai passar por uma fase de amadurecimento. Ele é extremamente parecido com o indivíduo adulto. Então, se ele acabou de nascer, para o indivíduo adulto, se você olha, não existe grande diferença, porque eles são muito parecidos. Então, esse é o ametábulo. Quer um exemplo? Traça é um exemplo. Quem já viu aquelas traças gigantes, encontradas em várias cavernas, na Oceania, na África, até algumas do Brasil. Todas são gigantes? Não. Algumas têm uns tamanhos pequenos, que costumam comer a sua roupa, ou alguns livros na sua estante da biblioteca. Então, deixa ela bem limpinho sempre, né, Renata? Porque senão a traça vai lá e acaba com isso. Mas ela é ametábola. Qual é o próximo, Renata? O próximo desenvolvimento ocorre quando o indivíduo tem uma mudança sutil. Ele passa por um estágio chamado de ninfa. Então, o indivíduo, quando se desenvolve, ele passa primeiro por esse estágio ninfa e depois se desenvolve na fase adulta um pouco diferente. Então, nós temos a mudança de um estágio durante a troca de mudas. Por exemplo, os pulgões, eles são, então, M-metábulos. Então, eles apresentam uma fase extremamente diferente do indivíduo adulto. Agora, tem outro que ele tem muita diferença. Daquele indivíduo que sai do ovo até o indivíduo adulto, que nós chamamos de metamorfose completa, ou holometábulo. O que acontece com o holometábulo, Renata? Esses indivíduos, então, após eclodirem os ovos, eles vão passar pelo estágio de pupa. Posteriormente, eles entram na adolescência, né, Juan? Começam a mudar bastante. Entram no estágio de ninfa. E, por último, eles chegam ao estágio final adulto. Então, eles passaram por uma mudança completa desde o desenvolvimento inicial até a fase adulta. Então, foram três fases diferentes. Como exemplo, nós temos as borboletas. Butterfly! Lembra lá que a borboleta, ela nasce do ovinho, aí vai comer folha, né, lá como uma lagarta, né, comer folha. Depois, ela vai passar por um estágio de metamorfose completa. Ela sai totalmente diferente do que ela era inicialmente. Tem até aquela frase de Fernando Pessoa, né, Juan? Que você, quando está sofrendo de amor, você não tem que correr atrás das borboletas. Você tem que cuidar do seu jardim. Porque esses indivíduos holometábulos são importantíssimos polinizadores de flores. Então, a dica é, cuide do seu jardim que as borboletas chegarão até você. Nossa, romântica, Renata. Muito! Renata, mas aí, o que a gente vai agora mostrar para os meninos, então, para eles entenderem o processo de metamorfose? Esse aí é o processo de muda da cigarra, o indivíduo também holometábulo. Então, a gente consegue perceber que ele entra num estágio mais remoto, ele para ou diminui o seu metabolismo quase a zero e, posteriormente, ele troca essa muda, já sai com pares de asas, antenas e patas totalmente diferentes da sua fase larval. É isso aí. O que acontece de importante nessa fase? Quando o indivíduo sai de dentro do exoesqueleto antigo, como vocês podem ver que a cigarra saiu de dentro do exoesqueleto antigo e ela está bem verdinha, significa que o exoesqueleto dela agora está maleável, está muito molinho. Então, nessa fase, ela é extremamente sensível porque ela não tem um exoesqueleto rígido. Curiosidade sobre o mundo das cigarras. Você sabia que as cigarras, quando eclodem o seu ovo, elas se transformam na fase larval e depois elas se enterram em raízes de plantas. Por lá, elas ficam enterradas de 17 a 19 anos. Em seguida, esse pequeno inseto vai escalar da raiz até o caule das árvores e vai trocar a sua muda após cantar, 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 até atrair o sexo oposto para realizar a reprodução. Ela explode quando ela canta, Renata? Não, mas ela morre após a reprodução. Olha para você ver, né? Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Você quer ver, né? Esperou o grande amor por 17 anos e depois morre após uma furunfada. É, ou seja, né? Coisas da vida. Coisas da vida. Agora, nós vamos falar de outra característica diferente, né, dos artrópodes, que é o sistema digestório. É interessante a gente lembrar que o sistema digestório, ele pode ser incompleto ou ele pode ser completo. Quando o sistema digestório é completo, significa que ele começa pela boca e termina no ânus. Então, ele é um sistema digestório completo. Renata, os artrópodes têm sistema digestório completo, né? Sim, ele é composto por boca, moela, papo, depois esôfago, estômago, intestino e ânus. Isso, muito bem. Então, o indivíduo vai apresentar uma digestão completa. Então, ele tem parte de digestão, absorção e excreção, ok? Então, lembre-se disso. Digestão completa. Vamos falar agora da respiração desses indivíduos. Como é que ocorrem as trocas gasosas, Juan? Renata, é engraçado que o pessoal fala assim, ah, mas inseto respira? Respira, claro que respira. Só que o indivíduo, ele não vai respirar pelo nariz, igual a gente faz. Porque a respiração dele não é igual a nossa pulmonar, é diferente. Por exemplo, os insetos, a maioria dos insetos tem respiração traquial. O que que é respiração traquial? Dá uma olhada nessa imagem que a gente vai colocar aqui pra você agora. A respiração traquial significa que existem vários pequenos poros no abdômen do indivíduo e ele consegue respirar pelo abdômen. Então, por exemplo, quando você vê um indivíduo ou um inseto na água, você vai ver que ele vai ficar, tentar levantar o tórax pra não encostar na água. Por quê? Porque ele respira por pequenas traqueias que estão no abdômen do inseto. Agora, o grupo dos aracnídeos a gente chama de filotraqueia. O que que é uma filotraqueia? São poros muito menores que vão se encontrar em uma cavidade maior, certo? E essa cavidade maior vai atuar, então, como processo respiratório. Então, nas aranhas, por exemplo, elas têm, então, menores poros, que são chamadas de filotraqueia, e elas vão fazer essa respiração abdominal. Então, se você vê uma aranha dentro da água, o que ela vai fazer é, ela coloca o tórax na água e ela levanta a bundinha dela, o abdômen, pra ela não morrer afogada. Olha que gracinha, ela tem um nado sensual. Então, meninos, nós temos o tipo de respiração branquial. São filamentos de branquias que são distribuídos na cabeça, ou no cefalotórax, ou mesmo no abdômen dos indivíduos. E por ali eles realizam essas trocas gasosas por difusão. É importante ressaltar que a respiração aquática que requer as branquias nesses animais, ela ocorre por difusão do oxigênio presente na própria água. Então, é um tipo de troca gasosa bastante eficiente, porque a quantidade de oxigênio dissolvida na água é bem menor do que na atmosfera. Isso mesmo. Exemplos de animais que realizam a respiração branquial? Todos os grupos dos crustáceos. Nós temos os caranguejos, os ciris, as lagostas, os camarões. Todos eles. Circulação, o sistema circulatório desses animais requer umas particularidades, né, Juan? Inclusive, uma característica bem primitiva, que é apresentar a circulação aberta. A hemolinfa desses indivíduos, ela vai circular em pequenos canais, porém, ela vai se distribuir de forma difusa fora desses canais em algum momento no corpo do animal. Isso mesmo. O que que acontece? Por que que ela é chamada de hemolinfa? O nosso sangue é vermelho porque ele tem uma célula especializada. A célula especializada do nosso sangue é a hemácia, e ela é bem vermelhinha. Lembra lá? No caso da hemácia, ela é vermelha por causa da hemoglobina, que vai auxiliar no transporte de gases. Uma coisa que todo mundo erra é qual a função da hemácia no corpo humano. Aí todo mundo fala que é transporte de oxigênio. Não, não é isso. É transporte de gases, O2 e CO2. Para os artrópodes vai ser isso. Só que ela não é vermelha mais, porque ela não tem mais hemoglobina. Qual é a diferença? Quando ela não apresenta nenhum pigmento, ela costuma ter uma coloração mais esbranquiçada. Uma coloração mais esbranquiçada. Porém, no grupo dos artrópodes, há um pigmento respiratório que transporta gases prima da hemoglobina, só que ela é feita de cobre, não de ferro, como no caso da hemoglobina. E o cobre tem uma coloração azul. Então, são animais com sangue azul, sangue nobre, o grupo dos crustáceos. Então, essa estrutura é emocianina, tudo bem? Então, no lugar da hemoglobina, entra a emocianina. A Renata tinha comentado sobre circulação. Nós temos circulação fechada, agora os insetos têm circulação aberta. O que significa ter circulação aberta? Significa que em algum momento da estrutura do corpo, essa hemolinfa vai cair em alguma cavidade. Essa cavidade é chamada de lacuna ou hemocele. Normalmente, essa cavidade está na parte do abdômen do indivíduo. Então, o sangue chega por um lado, se derrama na cavidade e ele é absorvido pelo outro para voltar para a circulação. Ah, e sabe por que isso é tão importante a gente lembrar? A barata, ela corre tipo o Usain Bolt? Vai de uma vez rápida? Não mesmo. Mano, olha o tamanho dessa barata. Essa barata... Como que ela faz? Ela corre... Corre, dá uma paradinha. Corre, dá outra paradinha. Para abastecer a carga de oxigênio, porque você aprendeu na aula de citologia que oxigênio, dentro das células animais, se transforma em energia, chamada ATP. Então, é por isso que a baratinha corre, para, corre, para, ou a aranha faz a mesma coisa e não consegue fazer rápido, porque a circulação dela não é fechada. Ela tem que ter uma pausa para a oxigenação e depois esse sangue oxigenado volta para a estrutura. Então, só para você entender, olha essa imagem rapidinho para a gente entender a diferença de circulação aberta para a circulação fechada. Nessa imagem, a gente tem uma minhoca e tem um gafanhoto. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou. Pesada essa música, hein? Então, eu vou roubar. É, então olha aí, se você olha a minhoca, vê que no caso da minhoca, os capilares sanguíneos na parte de baixo se encontram, então o sangue não extravasa, então a circulação é fechada. Agora, no caso do gafanhoto, olha, dá uma observada aí, lá embaixo, onde os capilares sanguíneos chegam, eles não se conectam. Então, o sangue tem que derramar, né? A hemolinfa se derrama nessa estrutura e depois ela é absorvida pelo outro lado para voltar para a circulação. Ou ela pode ser absorvida também pela essa estrutura de baixo do coração, né? Ela pode ser absorvida e volta para a circulação. Tudo bem? Agora vamos falar da eliminação de resíduos por esses animais? É a excreção. Primeiramente, vamos falar dos túbulos de malpig, que são estruturas excretoras que vão coletar essas excretas e enviar diretamente para o intestino desse animal para eliminar esses resíduos. Muito bem. O próximo são as glândulas cochais. As glândulas cochais, elas normalmente acontecem em aracnídeos e elas são chamadas de glândulas cochais porque elas ficam debaixo das estruturas, das patinhas das aranhas. O que elas fazem? São pequenos sacos ou pequenas bolsas que absorvem ali direto do sangue todo o resíduo e elimina debaixo da estrutura desse indivíduo, dos aracnídeos. E depois, glândulas verdes ou antenais, que são dos indivíduos aquáticos, dos crustáceos, né? Aí vem um perigo, viu? Você que anda comendo cabeça de crustáceo, toma muito cuidado com essa informação. Você não vai querer mais fazer esse hábito. Você lembra lá quando o crustáceo, pensa no caranguejo comigo, ele é redondinho, não é? Tudo junto ali, não é? Fora as patinhas. E aí tem muita gente que cozinha o caranguejo, tira aquela parte de cima e come o que está dentro da estrutura do corpo. A cabeça e o resto, aquela massa cinzenta. Muito bem. Quando a gente fala que você tem cocô na cabeça, a gente está falando do crustáceo. Por quê? As glândulas cochais nesses indivíduos, né? E na verdade não é cocô, é urina. O que vai acontecer? Ela fica debaixo das antenas desse indivíduo, né? Desses crustáceos. O que acontece é, ela vai absorver todo o resíduo do sangue ou da hemolinfa e cada vez que essa bolsinha estiver cheia, ela elimina na base das antenas. Por isso que são glândulas antenais. Juan, você falou do Ceará. Eu estava num restaurante chamado Tenda do Caranguejo e lá tinha uma mulher comendo uma cabeça de caranguejo com tanta vontade, com tanta fome e ela pegava aquela massa cinzenta. É importante ressaltar que esses animais aquáticos costumam excretar amônia, que é um resíduo extremamente tóxico e não deve ser ingerido, viu? Isso. Então, claro que tem gente em várias partes do país que gostam de comer o caranguejo cozido ali, né? Mas é bom lembrar para a pessoa não abusar, porque naquela estrutura também tem algumas substâncias, mesmo que em quantidade pequenas, que podem ser tóxicas. Ah, então peraí. Eu. A gente fez isso várias vezes em ecologia. Além da excreção amoníaca realizada por animais aquáticos, exemplo, crustáceos, existem outros resíduos da excreção de outras estruturas, né Juan? É isso aí. Por exemplo, os insetos, eles eliminam muito ácido úrico, certo? Então, ácido úrico, ele é para indivíduos que não são mais aquáticos, não é? Você lembra lá que tem diferentes para indivíduos aquáticos, terrestres, então o ácido úrico é liberado pelos insetos. E por último, a guanina, que é do grupo dos aracnídeos. Aí você vai me perguntar uma coisa, ué, mas guanina, eu já ouvi falar desse nome, não é? Hum, será que encontra no ácido nucleico? Será? A guanina, ela tem o mesmo nome da base nitrogenada guanina, mas lembrem-se, elas são coisas diferentes. A guanina excretada pela aranha é parte excretora, da parte excretora. E a guanina da base nitrogenada tem o mesmo nome, mas é outra coisa, tá? A guanina, a citosina, lembra lá da relação? Então é isso daí, essas são as características da excreção dos artrópodes de forma geral. E o sistema nervoso, Juan, ele é composto de quê? Ele é composto de gânglios, diferente do nosso, que tem o cérebro, estrutura central. Nesses indivíduos, eles têm gânglios e podem ser três grupos. Primeiro, gânglio cerebral, que fica na parte da cabeça do indivíduo. Mas lembrem-se que não são todos indivíduos que têm cabeça separada de abdômen, pode ser o cefalotórax, lembra? Outro tipo de gânglio é o gânglio torácico, que fica no tórax. Então, em alguns indivíduos que têm cefalotórax, ele vai ter a presença de um gânglio só. E, em último, nós temos gânglios abdominais, que ficam na parte do abdômen do indivíduo, que é separado. E todos esses três, ou esses vários gânglios, estão responsáveis pelo sistema nervoso desses indivíduos. Será que eu lembrei, Juan? Quando as pessoas comem crustáceos, elas colocam esses animais na água escaldante, diretamente, vivos. Se eles têm sistema nervoso, eles têm reações de sensibilidade e eles sentem dor, sim. Saiu um artigo recentemente provando que esses animais, quando são lançados nessa água escaldante, eles têm a percepção de dor e eles sofrem até morrer e caírem no seu prato. Só pra te deixar com a consciência pesada mesmo, mas são coisas da vida, nós temos que nos alimentar, né? Só um pouquinho, mas tadinho, bichinho. Bió, tadinho, bichinho. Agora vamos terminar com a reprodução desses animais. China Humps. É, China Humps. Esses indivíduos, eles têm órgãos reprodutivos separados em cada um, então isso classifica eles como dióicos. Lembra que o macho pode ser distinto da fêmea, né? Então são indivíduos diferentes, a gente consegue separar muito bem o macho da fêmea. Além disso, a fecundação desses indivíduos pode ser externa ou interna, mas na maioria das vezes os indivíduos terrestres têm reprodução, fecundação interna. Normalmente os indivíduos aquáticos que têm fecundação externa, fora do corpo. A fêmea coloca o óvulo, o macho vai lá e libera o espermatozoide por cima pra ocorrer a fecundação. E relembrando que esses animais passam por estágios de mudanças que podem ser perceptíveis ou não, e isso é chamado de metamorfose. Isso, até chegar à fase adulta, ok? Então fica por aqui, essa é a nossa aula de artrópodes. Pega o caderno, anota tudo direitinho pra você não se esquecer. Ah, eu não entendi essa parte. Volta, assiste de novo, certo? Até você ter bastante certeza sobre as informações. Tem dúvida? O que as pessoas podem fazer, Renata? Deixa nos comentários aqui o que você achou da aula, suas perguntas, as suas dúvidas, que nós estaremos aqui para resolvê-las. Ok, então. Até a próxima. Tchau, tchau!